E acompanhamos portanto a execução do hino nacional brasileiro e você vai vendo o Augusto Lima e nós vamos já já confirmar as escalações de Brasil e Austrália nessa partida que você vai curtir conosco aqui na tela do canal campeão, vamos confirmar então a escalação da seleção brasileira de basquete o Brasil está definido hoje com a seguinte formação Marcelinho Etas com a camisa número 9, Marquinhos número 14, Leandrinho, Rafael Richainer e Nenê essa é a formação do técnico Rubem amanhã o Raulzinho, Augusto Lima, Benite, Alex, Giovannone, Rafa Luz e também o Derek são os jogadores à disposição da seleção brasileira de basquete seleção da Austrália para a partida de hoje contra o Brasil Harry Mills com a camisa número 5, Delavedova com a camisa número 8, Matthew Delavedova Aaron Baines com a camisa número 12, número 14, Brock Motum com a camisa número 14, Ala Pivô e também o número 45, Ryan Brokhoff essa é a formação da seleção da Austrália do técnico Andres Le Manis confronto entre Brasil e Austrália, relembrando que Brasil e Austrália se enfrentaram na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de 2012, o Brasil venceu a Austrália por 75 a 71 a gente vai vendo aí o trio de arbitragem para a partida de hoje o Jacob Barrito é o árbitro principal no centro, o Fábio Cobra à esquerda e o Gregory Grácia à direita essa é a formação portanto do trio de arbitragem para a partida de hoje entre Brasil e Austrália o primeiro de uma série de amistosos e de realmente testes importantes da seleção brasileira o Brasil como o Bire e como o Renatinho já lembraram aqui pra gente estreia contra a Lituânia no dia 7 de agosto depois no dia 9 enfrenta a Espanha no dia 11 a Croácia no dia 13 a Argentina e no dia 15 a seleção da Nigéria essa é a caminhada da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos portanto a partir do dia 7 de agosto antes disso você vai curtir o jogo de hoje da seleção brasileira contra a Austrália no final de semana o Brasil joga sábado contra a China dependendo do resultado contra a China e dependendo do resultado de Austrália e Lituânia saberemos aniversário de domingo e depois na terça-feira um novo amistoso um novo jogo contra a seleção chinesa portanto essa é a caminhada da seleção brasileira antes da sua estreia nos Jogos Olímpicos de 2016 aí você vai vendo o banco de reservas da seleção da Austrália o experiente David Anderson ali com a camisa número 13 vira mesmo, sua expectativa? olha Rob, a expectativa é que a equipe brasileira possa aproveitar o amistoso é um amistoso de grande valia porque a Austrália está na Olimpíada vai para o Rio de Janeiro, vai para o grupo dos Estados Unidos não está no grupo do Brasil, está no outro grupo onde a gente tem França, Estados Unidos, Venezuela, Serra, China e Austrália mas pode ser um adversário do Brasil na fase de quartas de final que é onde começam as eliminatórias então é um amistoso, é um jogo preparatório em que as equipes, e eu espero que o Brasil possa, como eu falei aproveitar bastante é claro que o Manhano vai rodar com todos os jogadores o Felício não está ainda no grupo com a conclusão, com a lesão do Varejão o Felício foi convocado para assumir o lugar do Varejão mas o Manhano vai testar várias formações e a gente tem que entender isso tudo também boa sorte à equipe brasileira a participação do Mirabela conosco o Carlos Renato dos Santos a seleção brasileira enfrenta uma seleção experiente a gente viu os jogadores que o amigo telespectador do Sport TV está acostumado a ver também nos jogos da NBA um deles ali, o Kenny Mills armador da equipe do Sanatório Spurs foi campeão de 2014 junto com o Thiago Splitter como que você espera a seleção brasileira, Renato? sem o Anderson Varejão, sem o Thiago Splitter sem o Vitor Faverani com a expectativa da chegada agora do Cristiano Felício talvez agora para o jogo já de domingo olha Rob, logicamente o Brasil perde muito até porque pela experiência do Anderson Varejão pela experiência do Thiago Splitter jogadores acostumados a enfrentar grandes adversários ou seja, não sentem a pressão de jogar contra grandes jogadores mas eu acho que o Cristiano Felício teve uma temporada muito boa na NBA uma temporada de aprendizado onde ele cresceu muito e eu acho que o Maniano vai poder utilizá-lo aí principalmente nessa rotação da equipe o Red Charmer está treinando muito bem tem jogo contra a Romênia muito bem o Augusto Lima também eu acho que o Brasil, logicamente, perde um pouco em experiência mas ganha um pouco mais em vigor físico com esses jogadores mais jovens e logicamente afim de mostrar, né Rob? que podem estar vestindo a camisa dessa seleção brasileira vamos lá então, vamos para o início desse amistoso entre Brasil e Austrália você viu o Leandrinho dando um abraço ali no Perry News conversando com os outros jogadores no banco de reservas da seleção da Austrália simplesmente tem um tricampeão da NBA de uma das fases gloriosas do Chicago Bulls no banco tem Luke Longley vamos então ao tapinha inicial de um lado o Nenê, do outro Elmanes, a posse de bola é da seleção da Austrália a Austrália jogando com seu uniforme verde escuro o Brasil jogando de branco o Delavendova marcado de perto ali pelo Marcelinho Hirtus Hirtzheimer tentando impedir ali a infiltração Anderson tentou bater para dentro briga pelo rebote e Hirtzheimer fica com a posse de bola da seleção brasileira Marcelinho Hirtus na armação de jogada para o Brasil ele quer a chegada do Delavendova trabalha a jogada agora com o Leandrinho Marquinhos tentando trabalhar ali pela lateral do Garrafão foi para o primeiro arremesso da seleção brasileira marcado de perto pelo Brokhoff posse de bola com o Perry Mills Delavendova o Leandrinho vai defender a equipe do Milwaukee na próxima temporada da NBA o arremesso é para 3 pontos e a de Perry Mills você que acompanha a NBA conosco na tela do canal Campeão conhece muito bem o Perry Mills jogando naquela timaça do San Antonio Spurs como ele sempre fica livre ali para aquela bola de 3 Leandrinho tentou responder de 3 a bola acabou batendo no ar subindo, tocou no suporte da tabela passe e bola volta para a seleção da Austrália aí no detalhe o Brock Motton jogador de 25 anos de idade o jogador que está jogando na Lituânia está jogando nos Alguires jogou o Mundial de 2014 com esse camisa número 14 da seleção da Austrália que toca a poste de bola está encarando ali a marcação do Hitchheimer botou a bola no Garrafão a marcação tentando de novo no giro boa chegada ali do Hitchheimer vem Marcelinho Hurtas no contra-ataque para a seleção brasileira Leandrinho tentou o drible atrás Hitchheimer ele gosta de chutar essa bola de longe ela bate no ar o segundo arremesso beira de 3 pontos da seleção brasileira a bola não cai uma falta no Marquinhos agora forte dura ali em cima do Brock Motton o pessoal da Austrália ficou pedindo falta de esportiva mas eu não achei não achei uma falta normal e com relação ao arremesso aí está a repetição aí e com relação ao arremesso do Hitchheimer aquela bola foi o que você falou ele gosta de chutar dali deu bico mas tudo bem não tem problema nenhum